E nem inimigo vai me destruir porque eu sou escolhido por Deus Só peço a proteção de toda minha família e os amigos meus E pros que não botaram uma fé, pode ir pra que chegou minha hora O Gugu deu oportunidade de eu cantar minha vitória Quem falou comigo é uma vez só, hoje eu vou curtir porque nós tá melhor Melhor de paz, saúde, o bolso tá cheião Dinheiro não é problema, pra nós é a solução Um brinde pra nós que é da GR6, um brinde pra nós, um feliz ano novo 2019, nós já é começando, dando tchau pros olhos gordos Bye, bye, olho gordo, bye, bye, inveja Meus amigos sabem onde eu tô e pros bico não interessa Bye, bye, olho gordo, bye, bye, inveja Se eu tô em Acapulco, se eu tô em Ilha Bela Pra eles não interessa, pra eles não interessa Se no mar eu tô de jet, se no mar eu tô de jet ou se na pista eu tô de jet Bye, bye, olho gordo, bye, bye, inveja Se eu tô em Acapulco, se eu tô em Ilha Bela Bye, bye, olho gordo, bye, bye, inveja Se eu tô em Acapulco, se eu tô em Ilha Bela Fudeu em Modinha E nenhum inimigo vai me destruir porque eu sou escolhido por Deus Eu só peço a proteção de toda minha família e os amigos meus E pros que não botaram uma fé Pode ir pra que chegou minha hora O Gugu deu oportunidade de eu cantar minha vitória Quem falhou comigo é uma vez só Hoje eu vou curtir porque nós tá melhor Melhor de paz, saúde, o bolso tá cheião Dinheiro não é problema, pra nós é a solução Um brinde pra nós que é da GR6 Um brinde pra nós, um feliz ano novo 2019 Nós já é começando, dando tchau pros olhos gordo Bye, bye, olho gordo, bye, bye, inveja Meus amigos sabem onde eu tô e pros bico não interessa Bye, bye, olho gordo, bye, bye, inveja Se eu tô em Acapulco, se eu tô em Ilha Bela Pra eles não interessa, pra eles não interessa Se no mar eu tô de jet ou se na pista eu tô de jet Pra eles não interessa, pra eles não interessa Se no mar eu tô de jet ou se na pista eu tô de jet Bye, bye, olho gordo, bye, bye, inveja Se eu tô em Acapulco, se eu tô em Ilha Bela Bye, bye, olho gordo, bye, bye, inveja Se eu tô em Acapulco, se eu tô em Ilha Bela E aí, Tietchan Leozinho, solta o hit, tá? E aí, Tietchan Leozinho